Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula de número 146, não é sexto ano? Que saudade que eu estava de vocês, vocês estavam também? Vamos lá então? Pessoal, os objetivos da aula de hoje, ler trechos do gênero Cordel, hoje é a nossa última aula de Cordel, identificar o tema de um texto, identificar efeitos de ironia ou humor no texto e conhecer as características do gênero Cordel. Então essa é a nossa última aula, a gente já leu o Cordel falando como é o Cordel, já lemos o Cordel sobre o Boizebu e as formigas e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o Boizebu e as formigas, mas mais com as características, tá bom? Conteúdo Cordel e características do gênero Cordel. Lembram desse autor? Patativa da Saré, patativa porque o que ele cantava era muito bonito e ele cantava como uma ave do sertão que canta muito bonito, que é a patativa. E a Saré é de onde ele morava, por isso Patativa da Saré. Ele que é o autor do Boizebu e as formigas, lembram disso? Atividade 1 para você, vamos começar já. Anotou o número da aula? 146. Anotou o gênero textual? Cordel. Agora anota a nossa atividade. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com outra não briga, veve em perfeita união. Paciente trabalhando, suas folhas carregando. Um grande exemplo revela. naquele seu vai e vem e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexer com ela. Conforme o trecho, quais são os exemplos positivos que as formigas nos dão? Um tempinho para você, agora entra ali, conhecimento explícito e também o implícito para você responder essa questão. Um tempo para você e eu já volto. Tchau. 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 com outras pessoas e precisamos ter espírito de luta por espaço e direitos então vejam, quantas coisas as formigas nos ensinam pra que brigar? Tem pessoas que adoram ficar criando confusão, falando da outra a provocar não, a formiga não faz isso ela nos ensina viver em harmonia é muito bom ela nos ensina que esse negócio de brigar é coisa de gente ignorante na verdade porque os animais eles brigam por espaço e precisamos ter espírito de luta por espaço e direitos agora nós vamos conhecer as características do poema de Cordel primeiro, manifestação literária da cultura popular brasileira mais precisamente do interior nordestino destaca-se em Pernambuco Alagoas, Paraíba Pará o Rio Grande do Norte e o Ceará então aqui nós temos os estados do nordeste o Pará está aqui mas ele ainda não foi marcado mas é nessa região que o Cordel se destaca mais vocês viram a importância de estudar a história? de estudar a geografia? se você não sabe pela aula de geografia qual é a região do nordeste você não localiza nunca no mapa agora como nós já sabemos a gente vai direitinho ali ok? mais características do Cordel escritores influenciados pelo estilo do Cordel João Cabral de Melo Neto Ariano Soassuna Guimarães Rosa entre outros aqui tem uma foto de cada um deles aqui para vocês são pessoas que gostaram do Cordel produzem outro tipo de literatura também de poema também mas também produzem o Cordel e gostam muito né? sua forma mais habitual de apresentação é em folhetos lembra que nós falamos? né? os autores produzem e penduram nas cordas né? com grampinhos por isso o Cordel certo? e nas capas desses folhetos é impressa uma imagem mas que imagem é essa pessoal? é engraçado aí a xilogravura ó com capas de xilogravura que ficam penduradas em barbantes ou cordas então veja bem é professora mas o que é uma xilogravura? eu vou dar um exemplo para você então tem uma madeira né? e tem um foi feito um entalhe um desenho nessa madeira com entalhe né? então ele teve tem relevo e tal você coloca o papel em cima e passa um lápis em cima daquele papel sai o desenho que estava impresso na madeira sai no papel isso é xilogravura e é esse tipo que eles fazem para colocar na capa um exemplo talvez mais simplesinho que é parecido aí é você pegar uma moeda uma moeda qualquer coloca a moedinha coloca o papel em cima passa o lápis em cima da moeda em cima do papel sai o desenho da moeda xilogravura né? professora o que é xilogravura? xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado é um processo muito parecido com o carimbo você conseguiu entender mais ou menos como é que é a xilogravura? a xilogravura é o desenho que vem ilustrando o cordel bom? primeiro quiz vamos lá? marque a alternativa que não corresponde ao conceito de xilogravura vamos lá? letra A arte que corresponde a pintura com carvão B arte que corresponde ao recorte e colagem C arte que corresponde a uma matriz na madeira letra D arte que corresponde ao mosaico vou dar um tempinho para você tá? vamos lá? já descobriu? ótimo tá aqui a resposta arte que corresponde a gravura em uma matriz na madeira é essa a nossa resposta acertou né? eu sabia é porque a gente já tinha discutido isso bastante isso que é importante ler né pessoal nós lemos o conceito de xilogravura a gente discutiu isso e na hora de fazer o exercício está certo por isso a importância de prestar atenção em tudo que a professora fala seja professora de português de matemática de ciência de história de arte de geografia de educação física não importa de ensino religioso prestar atenção no professor porque o professor vai trazer pra nós né? a trilha do conhecimento é ótimo a figura do professor é muito importante relembrando pessoal as características do poema do poema de cordel gênero literário geralmente feito em versos professora mas eu não entendo que tipo de outra produção tem? por exemplo quando nós estamos produzindo nós podemos produzir em verso ou em prosa em verso é quando nós não chegamos até o final da linha tá? pode ter rima pode não ter pode estar dividido em estrofe pode não estar num bloco só não tem problema nenhum ele não vai até o final da linha então quando ele diz né? o boi zebu e as formigas ele está escrito em versos quando nós lemos sobre o cordel está escrito em versos outra possibilidade é estar escrito em prosa e como é estar escrito em prosa? a professora vai voltar aqui ó ó isso aqui é uma escrita em prosa você começa no começo da linha e vai até o final da linha qualquer texto narrativo que você vai ler ele está escrito em prosa você vai ler um artigo de opinião você vai ler um bilhete você vai ler uma carta tudo escrito em prosa tá bom? afasta-se do cânone à medida que incorpora uma linguagem de temas e temas populares o que é afastar-se do cânone? a língua portuguesa então né nós temos a norma padrão da língua todas as variantes linguísticas elas nós temos um núcleo que ela é a base para tudo mas todas as variantes linguísticas estão corretas e são respeitadas tá certo? porém na literatura o cânone é aquela poesia que está de acordo com as normas padrão da língua isso é o cânone aí é um cordel porque se afasta desse cânone como nós vimos no poema Bois e Boias Formigas que ele diz ele coloca lá exemplo trabalhando né porque usa essa linguagem ele se afasta do cânone ele usa inclusive temas populares como nós já vimos ali né às vezes os próprios autores divulgam a sua arte eles produzem o cordel e vão levar a vender na feira como que é como que tem a outra possibilidade você produz o seu texto leva para a editora a editora distribui né aqui não aqui é o próprio autor às vezes leva o seu trabalho para divulgação atividade dois para você confeição de guerreira uma formiga animada gritou para as companheiras vamos minhas camaradas acabar com os caprichos desse ignorante bicho com a nossa força comum defendendo o formigueiro nós somos muitos mieiros e esse zebu é só um observe a estrutura do cordel e responda está escrito em verso ou em prosa aqui a professora Glaucia coloca uma barrinha para mostrar que essa linha termina aqui eu coloquei a barrinha só para poder trazer mais um verso mas aqui termina o verso um tempinho para você e eu já volto e eu já volto Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Respondeu? Ótimo, vamos lá E aí 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 E aí